Aquilo pode ser um efeito causado pelo sistema dele, pela atmosfera. Uma interação com a nave. O arionizado, por exemplo, pode ser uma série de coisas. Pode ser um milhão de coisas, como o Sérgio fala. Pode ser. Pode ser um milhão de coisas. Agora, essa questão do milhão de coisas que ele fala, eu até fiquei pensando. Operação Prato, por exemplo. Aí você fala, pode ser um milhão de coisas. Cara, enumera um milhão de coisas. Dentro da Operação Prato, eu não consigo enumerar um milhão de coisas. Alguma coisa pode ser fenômeno natural, pode ser engano, mas foram tantas pessoas atacadas, foram tantas interações militares e das pessoas civis ali. Pouso que ocorreu na Fazenda Jeju, por exemplo. Pessoas que tiveram amostra de sangue retirada. A própria Velay de Cefim Carvalho, que era sanitarista de colares lá da parte de saúde, ela atendeu mais de 22 pessoas atacadas. Ou seja, alguma coisa estava acontecendo ali. Teve o envolvimento de 25 militares chefiados pelo Capitão Euranger Holanda. Eram cinco equipes de cinco militares. Eu tive a oportunidade de conversar com militares assim. Apesar que o último que eu conversei, a experiência não foi muito boa. Porque ele chegou para mim... Eu falei, pô cara, vamos gravar um vídeo aí e tal, não sei o que. Lá em Belém. Eu lá em Belém e tal. E aí estava meu filho. Foi a primeira vez que você encontrou com ele? Foi a primeira vez. E ele ficou meio chateado porque não sabe como que eu cheguei nele. Mas a gente tem os nossos meios militares. Mas você foi lá só para chegar nele? Não, eu tinha ido lá para fazer duas expedições junto com a OVNI Pesquisa, que era para coletar os dados recentes de pessoas que estão sendo atacadas ainda nos dias atuais. E também rever alguns casos antigos. Dona Aurora, que a gente conversou, entrevistou. E nisso o... Ele ficou, ele não quis gravar. Então, ele ficou ali, ele falou alguma coisinha e depois ele se fechou. E falou assim, olha, você quer saber mesmo o que eu pesquisei naquela época? Está nos relatórios. Tipo, se vira, negão, consegue os relatórios, você vai saber o que eu investiguei. E simplesmente, aí no final eu ainda estava querendo tirar uma foto com ele. Ele falou, não, nossa conversa acabou aqui e tal. Prazer, passar bem e tal. E vazou. E desses militares que participaram naquela época, tem gente da aeronáutica, tem gente da marinha também. Está falando da Operação Prato. E sabe o que foi legal, cara? Assim, quando eu fui lá agora em setembro, a gente resolveu fazer... Os relatórios deles são difíceis de acessar? Não. O relatório da Operação Prato está tudo liberado. Está no arquivo nacional. É um catatal assim, é mais de 300 páginas. É liberado. Então, se tu quiser mesmo, tu consegue ver o que ele... Liberado, confidencial e sigiloso. Secreto e secreto, não. Porque, assim, sabe o relatório do Capitão NG que ele viu um objeto em forma de bola de futebol americano? Lá no Rio Guajará. Esse objeto que ele viu, ele fez um relatório de dezenas de páginas. Isso não está liberado em lugar nenhum. Então, ainda está dentro do seio militar. Tem muita coisa que os caras não liberam. Entendi. Mas tem um relatório da Operação Prato aí, o que é liberado? Tem aí, você pode baixar, pode ler. Tem do Instinto SNI também, tem um... Tem as fotos, tem tudo. Tem muita coisa bacana. Agora, a foto original assim, que nem a gente vê, não tem. Porque eles liberaram apenas Xerox, né? Então, assim, foram bem sacanas. Eu já pedi... Sacanas, não tem nada a ver. Caralho, o cara fez piadinha com o teu nome aí, Sérgio. Entrou uma piadinha, hein? Fez piadinha com o nome dele? É. Imagina se o teu nome fosse Edson Toaventura. É. Ia ser maneiro, né? Não, o pessoal fala assim, Edson Aventuras, né? Edson Aventuras. Porque a gente vive viajando. Tá certo. Vai para um lado, vai para o outro, né? Então, é assim. Mas eu trouxe quatro livros aqui só para mostrar para o Sacanio. Ufologia Aeronáutica. Esse aqui é um piloto e um cientista que escreveram. Tem casos brasileiros e de vários outros países, ó. Tem casos da Argentina, Estados Unidos, França, Bélgica, Austrália, Irã e Colômbia. Quem que é o cara mais respeitado? Quem é o autor mais respeitado da ufologia? O cara que você vai ficar, esse maluco aqui, ele se entende. Esse aqui não falou merda. Eu acho que é o Edson Boaventura Jr. Não tem outro. Tá. Entendeu? Não, assim... Lá fora, eu conheço outras pessoas que já escreveram. Porque, assim, a maioria dos ufólogos brasileiros que tinham, assim, uma credibilidade já faleceram. Não, eu estou falando de todo mundo. Do mundo. Então... Mesmo que já tenha falecido, quem é o cara... A Leslie Kim, por exemplo, que é essa jornalista, ela escreve super bem e os informantes dela são pessoas militares e tal. Então, é bem bacana, ó. Tem militar da Bélgica, militar do Brasil. Quem que é a autoridade intelectual máxima da ufologia? O cara que vocês olham e falam assim, ó. Puta, esse cara aqui, se ele chegou a essa conclusão, é uma parada que é interessante aí a gente olhar. Então, o pessoal olha muito pra... olhava, né, pro John Mack, no caso das abduções, e olha pro Jacques Vallée. O Jacques Vallée talvez seja o mais famoso... Talvez o mais famoso... É o mais famoso. Seja o Jacques Vallée. Que é o físico francês. O negócio da ufologia... Era ele e o Heineke. Só que o Heineke já é falecido, né? O lance da ufologia é porque tem diversas áreas, né, cara? Então tem a galera que estuda abdução. Essa é uma turma. Tem a turma que estuda pouso e tal. Tem a turma que estuda esse fenômeno de pegar animais e tal. Então, em cada área tem o seu destaque. Mas o Jacques Vallée talvez seja o mais famoso, pelo menos. Tu sabe qual área que ele tá? Agora, na época, lá atrás... O Vallée, cara? O Vallée é na área de avistamentos mesmo. Da aeronáutica americana, ele escreveu esse livro aqui, ó. Flying Saucers e a Força Aérea. É o Taker, né? O Lawrence Jota Taker, né? Então, é bem interessante. É um livro antigo e tal, mas lá naquela época, os Estados Unidos já falavam alguma coisa... Ah, sim. ...a respeito dos OVNIs, assim, em termos militares. Eu gosto muito disso. Aquele que eu tava falando no começo, da Cridovni, é o Eduardo Aguirre. Então, tem todo o estudo militar que foi feito através do Cridovni no Uruguai. E o... Pra você ter uma ideia, o Cridovni é antigão. E o Clidovni...